O jogo entre o Atlântico e o Pato já é um clássico do futsal brasileiro, e o confronto do último sábado provou isso. O Pato teve boas oportunidades de abrir o placar. Mas foi o time da casa quem fez a jogada construída pela esquerda quando faltava 1 minuto e 45 segundos para terminar o primeiro tempo, foi concluída com este chute de Richard. 1 a 0 Atlântico, placar da primeira etapa. As chances seguiam surgindo para as duas equipes no segundo tempo, mas foi o time da casa quem fez mais um. Wagner cobrou este tiro livre e fez. Final da partida, Atlântico 2, Pato 0. A gente sabia que ia sofrer essa pressão normal, o Atlântico é um time que impõe a primeira linha muito forte. A gente conseguiu superar, tivemos alguns contra-ataques que a gente podia ter convertido em gol, talvez a parte final do ataque a gente poderia ter convertido ela melhor, finalizado melhor. No finalzinho descemos a marcação, porque a gente estava com as faltas estouradas, ficávamos levando o gol do Richard, mas em todo o segundo tempo a gente tem que tentar equilibrar agora as ações, o segundo tempo, tentar minimizar um pouco as faltas que a gente está fazendo também para o jogo ficar um pouco mais equilibrado. A gente tentar buscar esse primeiro gol para a gente empatar a partida e depois tentar a virada, enfim, a vitória no final.